Mais manicuridades, aqui é o Alex e hoje eu vou mostrar essa música aqui pra vocês Hipnotizante Basicamente é a Mico e a Teto da Samba E eu tô fazendo um comentário lá do shot que eu postei E ele falou, ah, exagerou, não é nada maltratizante Hoje eu vou mostrar E aqui essa tradução é muito brutal porque aqui fala Se você chocou, ninguém escuta E fala, ninguém escuta seu choro Mano do céu, essa música já é pra colocar em português Eu vou colocar em português aqui rapidinho Então a gente ouve que o Droga fica mais bizarro Hoje que ele fala que ninguém escuta Que isso não faz sentido, né? Porque assim, isso que eu já machuquei várias pessoas Porque ela fala, pouco a pouco vai machucar E mano, não faz nenhum sentido E ela fala, eu vou mostrar o que coisa E principalmente nessa parte Olha só isso daqui, gente, sério Se você não falar que isso daqui é maltratizante Eu não sei o que mais nada Isso daqui é um pedir socorro Esse objeto que ele tá fazendo na mão Que existe vários Esse sinal quer dizer SOS Ou help ou ajuda Então, primeiramente a gente já vê o que ela tá pedindo ajuda E essa dança fica mais bizarro E a gente percebe que ela tá com olhos de estrela E eu piscar muito, gente, nessa parte E dar SOS Então Então é muito bizarro E se você juntar cada letra Aqui quer dizer help E também vai ter SOS E se alguém perceber Ela vai mexer, olha Vamos matricular isso daqui E ela fica parada E da minha estética Fica totalmente parada E só que eu perguntei Do nada Os olhos dela Fica Redondo Mano, eu não entendi essa parte Sério Eu não entendi essa parte E... Eu não entendi essa parte E falaram que ela foi desplanetizada Isso não é nada Isso daí E essa parte Que ela fica assustadora, mano Onde que há um inseto Ela vê o que acontece E isso é uma situação que aconteceu E se você Lá mais aqui, ó Pra cá, ó Peraí Acho que eu falei demais Ela praticamente vai ficar com o olho preto, olha Ela vai piscar, ó Então, basicamente As duas foram Penaltizadas E... E é muita coisa Teoria Pra lá e pra cá, né Porque essa dança Essa dança Não ficou Basicamente É igual digital Circus É igual digital circus, né Como a gente fala E... E isso E isso é bizarro Praticamente Porque a música É toda fofinha É toda animada Quando é animada Você tem que escutar Muito A música E se você traduzir ela E eu vou colocar a vida Que dá a tradução Então, vamos lá Eu vou colar algumas tachas Que eu já falei Então, vamos lá Olha só E aí Como você traduzir a batra Àsortato É E aí Você traz Man Faz terrified Se inscreva Não Meu Agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O bebê é o Henrique. Eu pensei que tem para o Japão qual era o jeito de penalizar uma pessoa. Então, eu perguntei isso aqui, vamos lá, como a pessoa hipnotizar? A pessoa tem amnésia, hiperminésia, regressão e progressão da idade, alucinação e reescrita automática a pessoa hipnotizada. Escreve respondendo comandando do especialista anésia em movimento de adenose que automático repulsa e os termadores. O que está atrás da hipnose? A hipnose é um estado mental em que a atenção da pessoa fica concentrada e a consciência reduzida. Assim, ela pode ser mais sustentável à sugestão. Então, esse estado de hipnose chama de indução, pois após uma série de instruções premuniares e isso vai já explodir a cabeça de alguns, porque basicamente a hipnose vai ser isso. Aí eu tenho que ir mais pegando com a pessoa, depois da hipnose, depois da hipnose. Irmão, hipnose, isso vai ser muito íntima. Então, é assim. E, gente, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o link, se inscreve no canal e tchau!